É um prazer ter-vos aqui. O nosso tema, sem muitas delongas, tem que ver com recuperação de ativos e combate à corrupção, um tema que parece ser atual. Eu iria começar pelas primeiras palavras dos nossos convidados. Ao longo da semana tive a oportunidade de visualizar um projeto idêntico feito em 2018, mais ou menos. Parece-me que a única novidade que temos é em relação à colocação pública para a abordagem pública diferente do que aconteceu em 2018. Eu não sei se teve oportunidade de visualizar que diferenças encontro entre 2018 e agora esta nova apresentação que é feita disponível para a abordagem pública no site específico. É verdade que existe uma diferença substancial igual a do porco e o javali. Nós temos que ser sérios. Nós dissemos à época que não pode haver um combate à corrupção com leis corruptas, com magistrados corruptos, com procuradores corruptos. Portanto, afinal, o tempo veio dar-nos razão. Porque nós dissemos à época que quem sabia o que é corrupção era só João Lourenço. Estava na sua geografia mental. Mas ninguém sabia. Ora, então, como é que efetivamente houve recuperação deste dinheiro se a própria procuradoria só agora quer aprender a conjugar a corrupção. Isto não, quer dizer, nós não podemos fazer da vida das pessoas um banquete semântico. Não. Portanto, a corrupção é algo sério e não pode ter monopólio. Começou mal, porque o Presidente da República quis monopolizar a corrupção. Se formos depois analisar, é que este dinheiro recuperado constitui uma dívida que os angolanos irão pagar na esquina do vento. Eu explico. É que os processos até aqui instruídos pela Procuradoria Geral da República foram mal instruídos. Depois, foram mal julgados porque os juízes eram igualmente criminosos. E quem diz isso na esquina é o próprio Ministério Público. Ora, veja, há um ministro que foi preso. O juiz, o juiz, o juiz, acho que teve muitas debilidades na fase de aprendizagem, com todo o respeito que me merece. Mas, ele confundiu, no julgamento de Augusto Tomás, desvio orçamental de desvio financeiro. Isto significa que este governo, que é temporário, quando sair, e os seus magistrados, pode o cidadão intentar uma ação e o Estado vir a pagar muito mais. Porque desvio orçamental não é uma ação criminal. O desvio financeiro sim. O que mudou é o que nada mudou. Não há uma mudança do modo dos operandis. Nós temos que ser seis. Onde é que gravita a corrupção? No seio do MPLA. É possível o MPLA, sem questionar internamente numa reunião do Comitê Central um deadline, fazer algum combate. Quem é que efetivamente nasceu pobre, cresceu pobre, ficou pobre? Nós não podemos ter alguém que viu roubar, beneficiou do roubo e não é ladrão. Portanto, o que está aqui em xeque, o que nós defendemos antes, é que o combate à corrupção não pode ter um monopólio. É que o combate à corrupção deve ter leis transparentes. E o combate à corrupção, quando entra na esfera do político, está no ralo da porcaria. Não pode. Portanto, veja, a lei de recuperação de capitais é uma incongruência. Nós agora alteramos a Constituição. E veja, qual foi a perspectiva? Justamente aquela que foi espelhada pelo Dr. Vita, é legalizar constitucionalmente uma ilegalidade inconstitucional. A alteração do artigo 37 da Constituição, para colocar de fato esta situação, põe-nos em xeque o seguinte. Como é que eu, como é que eu, em fase de instrução, posso apreender, dar uso e uso fruto de algo que ainda não foi concluído em sede judicial? O problema é este. Quer dizer, se amanhã o tribunal disser que o cidadão é inocente, já não tem bens. Quem vai pagar isso? É o Estado, somos depois nós, todos nós. Então, o problema é que aquilo que é doutrina, nós devemos saber o que é doutrina em direito e o que é que é a lei. Muitas vezes as leis colidem com a doutrina. Por outro lado, nós temos que buscar o resultado e o resultado final, porque é objeto do direito, não é a aplicação da lei, é fazer justiça. No caso em concreto, nós não mudamos. Tanto é que agora a procuradoria vem, andou a recuperar ativos, mas ela não sabe nem o que é ativo, nem o que é o combate à corrupção até agora. Quem, e para ficar esclarecido, chamou o procurador de mentiroso? Foi o doutor Vita, quando traz a apulação, o próprio termo, é mentiroso. Ora, quem anda em sentido contrário à verdade, em português, porque essa discussão aqui está em português. Se vocês disserem em outra língua, vamos em outra língua. Quem anda em sentido contrário à verdade, é mentiroso. No caso concreto, é que as leis que suportam este combate à corrupção não foram bem esboçadas e não foram bem escrutinadas. Quem mudou não foi o William.